Bom dia, povo de Itapoca, amanhã é dia das crianças e eu estou aqui com um homem que já foi criança nosso amigo servo de Deus, qualquer dia aí está passando o cargo de pastor porque o homem está entrando nas casas do mais simples ao mais alto com as suas orações, estamos aqui com o servo de Deus, irmão Giovanni com você irmão Giovanni, tirando o seu tempo aqui no frigorim para fazer a oração para o povo de Itapoca, esse do Brasil e do mundo Bom dia, com a graça misericórdia, Pai do Senhor Jesus eu quero te dizer Pai, quero te dizer Mãe, quero te dizer Filhos e Filhas que grande é o seu Deus e que perdoa o meu e os teus pecados grande é o seu Deus e pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia enviou o seu Filho para perdoar nossos pecados e fazer cada um de nós uma nova criatura para a glória de Deus a palavra de Deus ela é fiel, a palavra de Deus ela é verdadeira para cumprir isso na vida de cada irmão Deus verdadeiramente tem um propósito de salvação na minha e na tua alma através de seu Filho Amado e Espírito e eu quero aqui em nome de Jesus ser grato ao seu Deus pela essa linda manhã de terça de quarta-feira eu quero ser grato ao seu Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu Filho que derramou seus pecados por uma boa vida cada um de nós eu quero ser grato a Deus para este lindo dia eu quero ser grato a você Pai eu quero ser grato a você Mãe eu quero ser grato a você Filho eu quero ser grato a você, meu próximo que Deus me ensinou a te amar eu quero ser grato a Deus, a você, meu próximo e te dizer que Jesus te ama e que Jesus está voltando amém? vamos orar, sendo grato ao Senhor bondoso e maravilhoso Deus Deus de misericórdia, Deus de glória, Deus de santo de Israel em nome de Jesus, meu Deus, eu quero aqui te pedir perdão, meu Deus pela minha falha, pelos meus pecados, pela minha ofensa meu Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui te glorificar e exaltar o teu santo nome, tu és o meu Deus tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu Deus em nome de Jesus, meu Deus, toma em tuas mãos, meu Deus a nação brasileira, meu Deus, toma em tuas mãos, meu Deus aquelas que vem acima, meu Deus, ali lá no Israel, meu Deus, lá na Ucrânia ó Senhor onda, Pai da tua misericórdia, para com todos ali naquele lugar, meu Deus envia teus mãos, meu Deus, sobre aquele lugar e repreende, meu Deus toda a ira do homem, meu Deus em nome de Jesus, ele vai tocando, meu Deus, no coração daquelas almas, meu Deus, que um dia, meu Deus, aquelas almas conheçam teu amor, tua graça, tua misericórdia meu Senhor, nós queremos te render graça, meu Deus porque criamos, meu Deus, que a tua palavra meu Senhor, ela está se cumprindo o teu filho está voltando e é tempo que verdadeiramente, meu Senhor nós ser gratos a ti, meu Deus de um propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós meu Senhor, em nome de Jesus, aqui eu quero ser gratos a ti meu Deus, por onde está na tua casa Senhor, aprendendo contigo a ser uma nova criatura por onde está, meu Deus, buscando em ti a salvação Senhor, porque eu creio, Pai que a tua palavra vai te cumprir na vida de cada um de nós eu quero aqui ser gratos a ti, meu Deus, toda essa manhã que a graça de Deus alcance, meu Deus na manhã deste dia, coração de cada pai cada mãe, cada filho, ó Senhor em nome de Jesus, meu Deus, visita aqueles que se encontram ali na Caracolândia visita, meu Deus, aqueles que estão dormindo de piaduto meu Deus, que estão dormindo ali naquelas marquinhas, meu Deus em nome de Jesus, meu Deus, abençoe a vida de cada um deles visita, meu Deus, no meio dos nossos citares, as árvores de firma visita nos presídios apenados que um dia, meu Deus, aquelas árvores conheçam teu amor a tua graça, a tua misericórdia, teu filho ó Senhor, em nome de Jesus, repreende naquele lugar, meu Deus o Espírito da rebelião, o Espírito da contenda em nome de Jesus, desfaz toda a obra do inimigo, meu Deus e abençoe, meu Deus, a vida de cada um de nós obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por tudo que o Senhor fará no meio de cada um de nós creio, meu Deus, que a tua palavra é fiel e nós estamos aqui, meu Deus, esperando em ti a eternidade do Senhor Senhor, em nome de Deus, toma, Pai em tua mão, de uma maneira especial todas as crianças, meu Deus no mundo inteiro, sei com cada um, meu Deus que elas, meu Deus, sejam abraçadas pelo Pai sejam agraciadas, sejam acariciadas porque sabemos, meu Deus, que elas são a tua herança, Pai em nome de Jesus, meu Deus, toma em tuas mãos as crianças no dia de hoje para que o dia de amanhã, meu Deus, seja celebrada aquelas crianças, meu Deus, que daqui a pouco vão ser jovens vão ser pai de família, mãe de família vão ser uma nação, Pai vão ser uma nova geração Senhor, em nome de Jesus, abençoa todas elas na mãe deste dia que eu sei com cada uma assim, meu Deus, é que eu oro já crendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém que Deus abençoe, meu amado irmão eu quero te dizer que Deus é bom Deus é fiel a Bíblia diz que de eternidade em eternidade Ele é Deus e é dessa eternidade que a Bíblia relata aqui, João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ingênuo para todo aquele que nele crê não pereça mais que tenha a vida eterna eu quero te dizer na mãe deste dia em nome de Jesus que a minha salvação, meu amado só é em Cristo e a tua salvação quando eu e você tenhamos a oportunidade de voltar-se para o Senhor receber o que o Senhor nos deu João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ingênuo para todo aquele que nele crê eu quero te dizer que a minha tua alma ela é eterna cabe a mim a você aonde é que ela quer aonde é que eu e você almejamos que a minha e a vossa alma vá quando chegar o dia da partida Hebreus capítulo 9, versículo 57 está escrito e como o homem está ordenado a morrer uma vez vindo depois disso o juízo assim também Jesus voltará a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação Mateus 25,31 está escrito e o Senhor Jesus descerá na sua nuvem de glória juntos com seus santos anjos e apartar-se-á como o pastor separa as ovelhas e os vozes Apocalipse 3,20 está escrito eis que estou a porta e bate se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei e cearei com o rosto e voz comigo a porta meu amado irmão é o meio do teu coração depende da minha e a tua atitude eu quero te dizer por mais que eu e você não queremos amar a Deus verdadeiramente todo dia o Senhor Deus nos ama hoje ele bate na porta do teu coração querendo entrar você não abrir hoje amanhã ele vai tentar de novo porque todo dia a Bíblia diz que ele não se cansa e nem se enfadiga todo dia ele bate na porta do meu coração querendo entrar e no teu coração querendo entrar e fazer morada amém meu amado você é importante para Deus a minha tua salvação está em Cristo só há um mediador de Deus no mundo Romanos capítulo 8 vai ser primeiro portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne sim segundo ao Espírito Santo louvado seja Deus a minha e a tua carne meu amado irmão ela deseja ela cobiça as coisas que o mundo nos oferece que nos distancia de Deus quando o homem volta-se para Deus que passa a viver a nova vida debaixo da graça passa a lutar pela salvação porque todo dia o crente luta pela salvação porque é uma salvação um dom gratuito de Deus através de seu filho amado Jesus Cristo todo dia o meu e o teu adversário a Bíblia diz que ele brama que nem me am buscando a quem possa tragar quando ele nos oferece coisas que não é do agrado do Senhor Deus verdadeiramente o salmista se expressa dizendo ouvi a tua palavra e guardei no meu coração para não pecar contra ti lâmpadas para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra ó Senhor a palavra cura a palavra liberta a palavra da vida e vida com abundância a palavra edifica a palavra restaura a palavra viva a palavra de Deus é fiel e verdadeira para cumprir-se na vida de cada um de nós e como eu não me canso de falar o que vai ficar aqui na terra dos viventes são as boas e as más lembranças que eu e você vivemos é por isso que a Bíblia diz que o pó voltará ao pó mas o Espírito a Deus que o deu verdadeiramente grande é o Senhor em perdoar o meu dos seus pecados fazer de mim fazer de ti uma nova criatura para a glória de Deus diz aí 55 versículo 3 inclinai os nossos ouvidos e ouve-me e vinde a mim que a tua alma viverá louvado seja Deus você é importante para Deus e ter muita gente que te ama amém saúde e paz tudo que aqui é feito é para a glória daqueles que é digno de hoje glória e todo louvor toda adoração o Senhor Jesus que vive e que reina para todo o tempo não se esqueça o segundo Jesus te ama e Ele está às portas amém Deus te abençoe morte uma quarta-feira saúde e paz a todos em nome de Jesus glórias ao Senhor sim meu amado não se esqueça o homem